O que é que vai deixar o cara vir não, carai? Porra, advogado, carai, os caras vim. Não, o Sareca tá... é coisa criminal. Mas primeiro é resolver o nosso, porra. Tá dando de doido, carai. Sareca tem meu braço direito, porra. Se ele tá clara, se ele tem homem. Esse aqui é o seu marido? Isso, ele mesmo. Muito prazer, sou o botão mascarenhas. É um prazer em conhecê-lo. Entendi. Eu vou contar a historinha que você morava aí, né? Sim, sim, eu era neto da Dona Ivone. Neto da Dona Ivone? Sim. Ah, cara, acho que eu lembro dela, Dona Ivone, velho. Não, não, não. Mas ela, quando eu tinha bem pequena ainda, uns oito anos, ela morava aqui ainda. Capaz, capaz, capaz. Eu era criança, joguei bola aqui, perdi muito tapão dedo por essas ruas. Sim, era marido do seu João, não era marido do seu João? Vocês tão falando do meu pai e da minha mãe? Era marido do seu João, porra, Dona Ivone. Deus o tenha. Deus o tenha, carai. Eu lembro. Ai, ela morreu. Ah, agora eu tô lembrado de tu, Dordão. Agora eu tô lembrado de tu, velho. Eu vou lembrar você, seu avô, sua avó é mais quatro irmãos, não era? É, eu acho que esse aí é outro. Eu era o pescoço. Ah, você era o pescoço. A molecada me chamava de pescoço. Pode crer. Jogava bola aqui na quadra, aqui embaixo? Jogava, perdi tapando o dedo até umas horas aqui. Vou soltar umas pipinhas em cima da laje, pá. É, inclusive minha avó embaçava por causa que a galera toda usando cerol, eu queria também, só que ela, ah, cerol não pode, não sei o que. Ah, que não pode o que, Dordão? Então como é que vai cortar raia, carai? Exatamente. Vai ficar linha pura com linha pura e não vai cortar nunca, né não? É, o dedo aqui. O problema é que eu tinha energia cerol também, aí não tinha nem como disfarçar, pô. Meu dedo é todo cortado assim, irmão. Eu tentava usar escondido, tentava usar escondido, mas a alergia entregava e dá lixo. Tu tava naquela época da peneira que o Flamengo veio aqui pra contratar o pessoal? Rapaz, nessa época eu já tinha saído daqui. Ah, você já tinha saído, pô. Nossa, se eu soubesse, eu podia ter ficado. Adriano, pô, Adriano foi contratado, pô. O imperador vem pra cá. Aham. Lembra não que ele jogava bola com nós aqui embaixo, Adriano? Com certeza. Ah, eu vou te desculpar, eu não aguentei. Como assim, cara? Poxa. 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 Papo de morador, pô. Papo de morador. Esse papo tá muito engraçado, pô. Desculpa. Mas o imperador que você tá falando... Adriano que você tá falando é do imperador? É, cara. Ele jogava com nós aqui, pô. Peraí, peraí. O... Didico. O Orelha? O Didi? É, Didico, pô. Didi é o imperador? Meu, não acredito. Caraca. Eu joguei bola com o imperador que eu era criança, sabe? Fizemos muita troca. Perdi o contato com ele total. Perdi o contato dele ainda aí. Tenho nada, pô. Depois que ficar rico, o cara some, né, velho? É, exatamente. Mas ele voltou, foi pra outra comunidade, né, mas não entendi também não, tá ligado? É, o cara esqueceu as raízes. Esquece, esquece, pô. Graças a Deus eu tive minha chance lá no exterior. Me formei em doutorado lá em Harvard. Desculpa de novo, pô. Que que é? Cara, eu ri... Eu ri até o pensamento aí, ó, mas não dá. Tá atrapalhando aqui, cara, a conversa. Mas aí, que que deu, que que deu? Você não virou jogador, virou advogado, pô? Ah, viria, simples. É difícil virar advogado sendo morador aqui de comunidade, hein, velho? Com certeza, com certeza. Tive minha chance, fui lá pra fora, fui pra Harvard. Estagiei com o Mike Ross e... Não é nem, velho. Ah, aí sim. Aí tu é rico então, doidão. Eu tive minha chance de continuar lá com eles, só que... Acabou a temporada, né, irmão? Acabou já era, né? Deu um estado um dia e eu percebi que meu povo, minha nação, minha tabajara, precisava de alguém pra ser sua avó. É isso, tu lá nos States eu quero voltar pra Tabajara, pô, é isso. É, todo mundo volta pra raiz, né, irmão? Fora que lá é um frio do caraca, não dá pra bater uma praia direito. Exatamente, eu sei que você ia falar outra coisa, mano. Lá o pessoal quer saber de beisebol, porcaria de beisebol, parceiro. Porra de beise, irmão? A parada é que é jogar bolinha de gude, tá ligado, tio? Pô, jogar uma bolinha de gude, soltar umas pipinha, pá. Só o João comprar umas bombinhas. De noite, tá ligado? Pico se esconde. É desse jeito. Já tem que ele troca-troca, pá. Sobe em cima do muro, joga bombinha no telhado da dona Zéria, sai correndo. Exatamente. Toca no telhado todo mundo. Rouba a internet, rouba a energia dos outros, pá. Gato em tudo que tem direito. Exatamente. Então é isso, cara. Agora eu tô conhecendo tu, carai. Tô jogando a bola com nós aqui direto, pô. Cara, é um prazer, tá. É, nós, pô. Não sei como você não lembra de mim por causa do meu cabelo. Todo mundo não lembra do meu cabelo, velho. Agora que você tá falando, rapaz. Mentiroso do carai. Pode crer. Agora que você tá falando, tudo ficou claro. Agora ficou, ficou, carai. Tô te falando, cara. Que lindo você se reconhecer. Esses dias aí que você não tava por aí, irmão. O ano passado teve uma Copa aqui no Brasil, em São Paulo, irmão. Participei pela seleção do Brasil. Foi o artilheiro, tio. Foi o artilheiro, irmão. O bravo, irmão. O bravo, irmão. Para de mentir, anão. É verdade. Você nunca saiu do Rio de Janeiro. É verdade. O apelido dele lá em São Paulo é o Novo Pelé. Novo Pelé. Sim. Ficou melhor na Rio, lá. É esse título. Ele é o famoso Pelézinho. Aí é não, cara. Não, não o Pelé. O Pelé, cara. Pelé é escuro ou não é o Pelé? Exato, exato. Não, eu lembro de torcinho que aquele moleque corria. Que nem diabo no corpo. Era eu, carai. Era ruim pra caraca de marcar esse cara aqui. Vocês não tão ligados. Sim, tio. Mas eu fui atacante, irmão. Meti gol pra carai, filho. Corria. Meu amigo centroavante era esse cara aqui. Era eu, porra. Era eu. Final do Didico. Não, porra. Ele morreu não, carai. Não, não. Didico. Didico tá vivo, carai. Didico tá vivo? Tá vivo, porra. Só parou de jogar, carai. Mata ele não, porra. Ele tá em outra comunidade aí, mano. Mata ele não. Não, não. Não tô falando do imperador, não. Qual que era o nome daquele gordinho que ficava no gol? Ah, era... Ezequiel, porra. Pô, Ezequiel. Confundiu. Sim, cara. Você confundiu, porra. Pronto. Ezequiel. Ezequiel morreu, morreu? Morreu, morreu. Pronto. Passaram ele, velho. 35 tiros de pistola na cara. Final do Ezequiel passava raiva com esse moleque aqui, velho. Passava raiva. Tomar muito gol, né? Muito fraquíssimo. Muito fraco. Muito fraco, filho. Na moral. Morreu com muito tiro na cara, velho. Infelizmente. Nossa, que alegria tinha que encontrar a cara e botar o papinho de mim. Sim, sim. O juiz chegou e quis invalidar o casamento de vocês. Eu achei isso absurdo, cara. Ó, vamo indo ali que tem muita palhaça aqui ouvindo as conversas. A gente tem que conversar uma parada mais séria, né? Ah, com certeza. Se eu... Levar até você lá perto da quadra que a gente jogava a bola, pô. Que papo de doido da porra, velho. Nunca vi esse cara na vida, velho. Ó lá, já tá em choque já, ó lá. Reconhecendo a quadra lá. Reconheceu? É aqui que nós jogávamos a bola. É... Aí, ó, Neymar. Só sei. Você perdeu, você tava estudando, Neymar chegou aí, ó. Chegou aqui, jogou um pouquinho aqui na favela com o Didico, tá ligado? Chegou aqui, não viu? Ele, Roberto Carlos aí, Didico. Wagner Love, tá ligado? Fez. Meu amigo, não acredito que aquilo ali ainda tá ali, não. Foi tu que pichou isso aí, não foi? Esse aqui no canto meu. Carai, velho. Aí sim, ajuda. Não acredito. Não, não. Embaixo ali, ó. Aonde? Esse aqui? Aqui no canto. Esse aqui debaixo da pontinha. Ah, aqui da pontinha aqui, né? Pode crer, pô. O que que significa aquilo ali? Acho que eu lembro, cara. É a porta, né? É isso, cara. Se não me engano, o Golias, ele escreveu até o número da casa dele, não foi? Que é o site... Foi, 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 foi. É, pronto. Essa... Golias morreu também, cê tá ligado, né? Golias, você foi? Foi, foi. Foi fazer gato de... Gato de luz, mano. Tomou um chocão, irmão. Derreteu no chão, velho, quando caiu, velho. Derreteu, velho. Deus do pé. E cê lembra que ele era fininho, velho. Tinha 42 quilos, quase 2 metros, velho. A gente pareceu uma caveira fritando, na moral, velho. Grande vareta, velho. Grande vareta, velho. Grande vareta, velho. Aquele cantinho ali, ó. Hã? Muitas histórias. Muitas. Ali tem, filho. Ali tem. De noite, o quê? Que dava de cara ajoelhado pra outro ali naquele canto. Que dava, velho. Pai do céu, velho. É, o teste do bafão entrou na sua pele ali. É, irmão. E nasceu muita criança naquele canto ali, hein. Rapaz. Que é um papo de doido, irmão. A gente só tá improvisando que ele nunca... Eu nunca vi esse cara na minha vida, velho. Ah, caralho, velho. Não foi você que, uma vez, lá no cantinho da quadra, fez uma meiota com o Martinho? Tá doido de doido, caralho? Caralho, a pergunta é, irmão. Que porra de meiota, caralho? Tá doidão, tio? Eu lembro do Marquinho e alguém baixinho, mano. Ah, tinha outro baixinho, mano. Que era o menor do rolê. Tá doido arrombado? Não lembro desse dia, não. Esse dia eu tava muito doido. Então, não lembro exatamente o tom, não. Ah, então você deve ter visto outra coisa. Eu nunca fiz essa merda, não, tio. Um marquinho ali e um baixinho. Um sapadinho. Que porra de marquinho, caralho. Cara arrombado do cara. Tá doido de doido, porra. Nós tá verificando, nós tá verificando essa favela aqui que a gente vai entrar. Ó, cuidado, cuidado aqui, ó. Aqui, e já pode tá vendo nós, tá ligado? Por quê? Por quê? Eu sei por quê, tá ligado? Eu também. Ah, certeza. Mas calma que eles podem ter um olho bom, porra. Vem. Vem devagar, vem devagar pelo lado negativo aqui, ó. Então, vamos supor, tu é dono dessa favela, tu é ficar da onde olhando ela? Lá no meio. Lá no meio, tá ligado? Eu ficaria na parte de baixo, porque senão como que ele vai atender os clientes? Não naquele meio ali, no meio lá embaixo. É, acho que ele nem ficaria aqui nessa parte de cima. Eu também acho que não. Ela é bem inacessível. Ou ali pode ser o baú deles. E se a matemática de quem construiu a favela foi igual a que construiu a nossa? O baú ser no topo. Pode ser. Ou isso é um idiota. Vamos ver, vamos ver. Chega, chega. O que que é? Arrombado. Para aí, cara. Ó, plano de fuga. Os cara viu nós? Se joga lá embaixo lá, ó. Cai de cabeça, tá ligado? Tem um jeito massa de cair, vocês sabem, né? Tô ligado, tô ligado. Tá ligado, né tio? Você sai correndo, ó. Vai, 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 vai. Aí, tipo assim, tá ligado? Caralho, pra trocar o de boca, hein? Tô dando-se doido, só arrombado. Vai, vamos decidir aqui. Deixa eu tirar umas fotos, né? Alguém tem que tirar uma foto do local aqui. Exatamente, porra. Até que você não é burro não, né? Tô inteligente, papai. Você é inteligente. Mas você vai tirar foto aqui da federal? Não, da gente, não é da gente não. Ué, vai tirar foto nossa aqui? Então lógico, em família, porra. Vai pra casa do caralho, porra. Tem que vir a câmera. Tira a foto da favela, caralho. Então, vamos sem máscara, caralho. Sim. É isso, porra. Uai, tu me falou aquele dia eu não uso máscara que eu sou bandido, rapaz. É isso, Zé, caralho. Agora sai correndo e vai lá dentro e compra droga pra nós, vai lá. Sim. Tá, vai pegando a fita. Pra mim, ó, invadir aqui, ó. Descer aqui retinho, já vai lá embaixo, ó. Já come eles na bala. Eu só deveria ver onde fica esses caras parados, essa favela lixo aqui, velho. O complexo tá lindo. Moleque da amarela. Ô, vaquinha, você não tá muito bem escondido aí, não, tá? Você tá meio explotado, eu acho, do patrão. Só entrar por aqui mesmo. Não vai pegar informação ou não vai invadir? Não, não vai pegar informação por onde a gente vai entrar, tá ligado? Pra gente vir já certeira, velho. A parada é entrar aqui, ó. E tem uma equipe entrando lá por outro lado também, né? Aí já meio que faz um sanduíche. E que tal a gente colar naquelas casas ali e rodear pra ver o que é que tem depois? Não, mas a gente já é muito arriscado, a gente tá desarmado os caras, velho. Olha ali embaixo ali o cemitério dos caras. Onde que é a frente da favela? Aqui, na esquerda. Tem seis túmulos ali, deve ser de seis pessoas que foi instalar a internet. Ou você... Toprou meu TCC. De quem foi ideia? De quem? Tá, então olha só. A gente entra, invade, vai em direção àquele negócio ali que é o cemitério. Deve ter como passar por aí por aquelas casas. E vão sumir na direção da direita, tá ligado? E vai tomando aquele território deles ali da direita, ó. Vambora, é isso aí, velho. A gente vai entrar por aí mesmo, vambora. Só pegar, descer armado e pôr canto de todo mundo. É isso, a falta dos caras pra nós comprar armas. Corre galera, corre! Vambora, vambora, que a gente tá desarmado agora. Então você tá falando que os caras lá... Dois membros da maré veio aqui... Sim, sim, sim. E veio de doido e foi em outras favelas também e meteu bala. Sim, sim, sim. Fez isso também. Porque tanto que eu tava de viagem. Os caras eram de fuzil aqui, filho. Sim, sim, sim. Eles pegaram... Tá ligado? Mocaram fuzil. Não sei, perdemos esse fuzil também. Porra nenhuma, os caras não tavam com nada, velho. Então não foi só vocês que perderam. A gente no final perdemos folhete e fuzil, tá ligado? Desses trouxas do caralho aí. Achei essa fita errada, tá ligado? Aí amanhã eu vou estar passando de favela em favela. Falando... No caso das favelas que eles invadiram, eu vou estar falando isso. Vou estar retribuindo o valor, tá ligado? Porque... Gente assim, em frente... Pode me chamar como professor, tá ligado? Sim. Professor surfista. Sou ex-profissor profissional, tá ligado? Tô ligado. Aí eu queria estar conversando, tá ligado? Porque eu acho isso chato, mano. Literalmente. Eu tava de viagem, tá ligado? Com uns probleminhas pessoais aí. É isso. Que a parada é que nós ficamos no prejuízo, tá ligado? Sim, sim. Fica suave. Nós vamos resolver esse valor aí. Fica tranquilo. Não, aí não mete louco não. Duas AK, porra. Duas AK. Duas AK. Eu era o que tava de pistol. Eu tava lá em cima. E os caras... Ele viu. Ele viu de cima lá. O cara chegou de moto aí, deu de doido e meteu bala. E catou as paradas aí, porra. Tá isso aí, então. Porque a minha luta é contra o sistema, tá ligado? É isso, porra. É isso, porra. E a minha luta é contra vocês também, irmão. Vou matar aí todo mundo. Então é isso aí, irmão. Só esperar você trazer aí a parada, porque... Só a gente fica no prejuízo aí, né? Ah, sei. Nossa, é que a gente perdeu duas AK e vai ganhar duas aí, né? É, gente. Eu era o único que tava de pistola na hora. Eu perdi essa maldade. Muito safado, velho. Cada um com seus problemas, filho. Saiu daqui com vida. Mas você viu que maluque é esse? Eu ia dar uma bala na cabeça dele, porra. Eu só não dei a bala, porque ele vai ter que trazer arma pra mim, filho. A gente resolveu. Você tá querendo criar um grupo com todos, frente de toda favela? Todas. Sim, sim. Pra ter uma comunicação entre todos. Pra ter uma comunicação isso, isso, por exemplo. Fazer uma parceria, pá. Isso, isso, isso. Entendi, entendi, entendi. Porque nossa luta não é contra favela nenhuma, tá ligado? É, exatamente, né? Quem é nós, minha meta é quebrar a polícia, tá ligado, ainda. Certo. Pegar um dia, juntar todas as facções, todo mundo começar a roubar, tá ligado? Pegar, quebrar todas as polícias, tá ligado? Certo. Fazer eles de danada. É, exatamente, né? Fazer divisão de preço, porque eu acho errado uma favela ficar vendendo mais do que a outra. É, entendi, entendi, entendi. Pra não ter tanta concorrência entre a... A parada é ter a parceria entre todos os avel, né? Tem uma parceria, isso, isso mesmo, tá ligado? É, é isso mesmo, né? Só roubado. É isso que eu quero é isso. Algum carro e pegou o dinheiro do mano aqui. Algum carro e pegou o dinheiro do mano aqui. É isso, mano. Sim. De uma forma invadindo a outra. Não gosto disso, tá ligado? Sim, sim. Com essa parada. É facção, é outra facção, tá ligado? Sim. A gente não tem correlação. A gente não tem correlação, mas eu queria ter uma correlação de mercado, tá ligado? Tá ligado? Fazer o mercado entre todas, né irmão? Isso, isso, isso mesmo. É a mesma visão que nós temos aqui, tá ligado? A parada é todo mundo ser amigo, né? Sim, sim. E aí ficar, tipo, protegendo a favela e defendendo a polícia, né irmão? Sim, sim. É, eu acho que a ideia é interessante, tá ligado? Acho que é a mesma visão que todo mundo aqui tem, né? Nessa visão que a gente tem, ô, meu amor? Tipo assim, de toda favela ser amiga e ter um grupo, tá ligado? Pra conversar com o outro. Não é isso que a gente tá querendo aqui? É, a gente aqui, a gente luta contra o sistema, tá ligado, irmão? Sim, sim. Não tem necessidade e pudesse quebrar aí, não. Exatamente, pô. Eu já acho muita por isso, porque... É, é, igual a visão que ele passou aqui. Ele falou que é muito errado ficar invadindo a favela dos outros e... Esse negócio aí, a gente fica perdendo a alma. É coisa de idiota, né irmão? É melhor se juntar contra o sistema aí do que ficar se matando aí, pô. Sim, sim, sim. Então, mas, então, cria aí o grupo aí, então, logo, pô. Já bota a nós aí. Qual o seu contato? Pode falar aí pra nós? É... 666... 666. 666. É isso. Nossa que pariu, você é amigo de favela? Vai tomar f... Matamos o vagabundo aqui, esse é o primeiro. Aquele outro lá que eu roubei o dinheiro vai ser o segundo. Já guardou lá a arma lá? Não, tá comigo. Pega tudo isso aí, tá? Água pra carai, parceiro. Fiquei com medo. Porra, vagabundo vai tá na favela meter bala e... Quer que cê é amigo ainda, porra? Tá tirando? É o seguinte... Hum... Tu tem um presente. Hum, tá. Cê vai ganhar um presente. Tá. Mas cê só tem uma condição. Hum... Cê só ganha se tu achar. Oxi... É, cê vai ter que achar, eu vou dar a dica, tá ligado? Tá. E tu vai ter que achar. Tá. Eu vou dar um nome. Tá. Puerto del Sol. 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 E tem que ir num lugar. Exatamente, Puerto del Sol. Andando, andando. Ah, eu não posso ver. Não, Puerto del Sol. Pensa, Puerto del Sol. O que que seria isso? Eu lembro do Pier. Hum... Não, o que que seria Puerto? Puerto del Sol. Porto. Exatamente, ó. Muita dica já dei, vai. Tem que ir no porto, então. Hum... Não sei, cê vai, vai. Mas eu não sei ir sem GPS. É, tem um quilômetro daqui. Não sei. Pode ser. Pode estar um quilômetro da direita, um quilômetro da esquerda. De cima, abaixo. Tem mais ou menos distância. Hum... Não sei, vai. Pra onde eu tava indo. Tá bem ali, ó. Puerto del Sol tá bem ali, ó. É aquele lugarzinho ali, ó. E ela não foi. E se não for eu chegar no lugar errado, tu vai dar outra dica? Hum... Não sei. Cê tem cinco dicas. Se não, seu presente vai evaporar. Não. Hum... Cê tá bem. Só tem cinco dicas. O que que é? Quero mais uma. Mais uma dica? Sim. Hum... Hum... Bom... Deste local... Hum... Você consegue ver aqui onde a gente tá. Desse local? É. Desse local você consegue ver aqui onde a gente tá. Uma dica boa. Uma dica boa. Cristo. Não. Mas cê consegue ver aqui? Cristo é longe pra caramba. Exatamente. É o raio de quanto? Um quilômetro. Ah, não esquece. Deixa eu ver. O que que é, amor? Na ponte? Eu não sei. Qual que era a primeira dica? Porto do... Porto del Sol. Hum... Que que seria isso? Eu não sei se é um lugar ou se é onde dá pra ver o Porto do Sol. Não, não é. Não é isso. Não. Que que esse idiota desse zé tá mandando, velho? Patrão, socorre. O velho tá preso. Ah, deixa esse velho aí, caralho. Daqui 3, 30 minutos ele esquece que tá preso e... Eu não sei o que acontece, não. O que acontece? Não sei. Ele vai continuar preso, né? Ó, do local dá pra ver a garage principal. Nossa, essa dica já é demais, porra. Local dá pra ver a garage principal? É. E aonde tá o presente, dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui. Dá. Meu Deus, meu carro. Ah, dá pra ver da ponte, dá pra ver do andame. Dá pra ver lá dos prédios. Mais uma dica? Sim. Você está quente. Aqui? Você tá quente. Quente quer dizer que tá em 500 metros. Um raio de 500 metros. Um raio de 500 metros. Calma, vou rodar por aqui. Eu vou ver o presente? É. Achei? Não sei. Eu não sei se é o carro, você é de alguém. Eu achei eu sou muito boa, cara. Ai, carai. Amor, um carro rosa. Não era esse aí não que você tava querendo? Sim. Ai, carai. Tu me deu? Sim. Ele é bom ou ele é horroroso? Eu não sei, tá ligado? Você tem que testar. Deixa eu trocar aqui. Gente, vai todo mundo pra favela. Aí sim, hein? Foi cara, hein? Meu Deus do céu. Ele é... Como chama? Conversível. Exatamente. Meu marido fez um caça ao tesouro comigo que eu quero da Barbie. Vai salvar o velho, vai salvar o velho. Olha isso. Ah, velho. Você tem um pay drive aí de 8 gigas aí pra me formatar o celular desse velho? Até aí. Toma aqui, ó. Reseta esse celular horroroso dele. Você tem essa porra desse telefone velho de otário do carai. Você vai se fuder, velho. Desgraçado. Já tá roubando o velho. Dá meu taco aqui, ó, roubado. Peguei o celular formatado pra ele. Boa, cara. Salma, se você botar a sua conta da máquina... Sim. Sabe o que é mais legal? Depois em casa saiu o tesouro e eu consegui. Exatamente. Ela que achou. Eu nunca consigo. Eu achei sozinha. Sozinha. Sim. A dica foi muito difícil. Porque Porto deu o sol. Você não viu lá a placa? Tava escrito no lugar onde você entrou. Se aquele velho veio me bater, eu posso revidar? Não, né? Vem, vem, né? Corre, né? Ele já tá anotando de novo, seu arrombado. Você veio, né, Zé? Porra. Eu vou matar esse velho, na moral. Pode ir crer, seu arrombado. Deixa eu te falar. Fala, barulhão. Pode falar comigo. Nessa altura aí, tu mama. Tu tá ligado, né? Tu tá ligado. Tu agachou, irmão. Não, ué, ué. Eu de pé. Eu de pé. Sem maior que você, quase. Ué, quase. Ué, quase? Não, não, não. Falei, me equivoquei nas palavras. Calma. Você de assim é igual eu sentado. De assim? De assim e de anão? Ué, ué. Ué, ué. Você de em pé, cara. Ah, entendi, cara. Achei que você era burro. Não, o senhor não. Caralho, ele pensou, véi. Não, eu tô ocupado, cara. Tá ocupado que eu tô na minha frente, caralho, ué. Eu tô pensando, tô pensando nas coisas da vida, parilhão. Sobre o que, caralho? O que é essa pessoa da vida? Vai. Você tá dormindo até 5, 4, 6 horas da tarde e não tá comprando as armas. A culpa não é minha não, os cara não tá vindo aqui, tio. Eu vou comprar agora. Na terceira loja. Ué. Ué. Se os cara não vendem, eu vou ter que dar meu jeito, né, véi. É isso, eu gostei. Nossa, você tem ansiedadeu agora, hein. Não arrombado. Tu sabe atirar, caralho. Cara, rapaz. Eu não queria falar nada, não. Onde você falar? Onde você falar? Como é que tá comendo com máscara? Ué, eu não tô comendo? Tá vendo minha comida? Ué, ué. Tá um... Tá o que, pô? Tá lambendo bem isso, porra? Eu não posso estar mastigando chiclete, né? Não, não. Não tá, não. Tô tendo um cheiro de ovo aqui, véi. Cheiro de ovo. Opa, papai. Feijoada, filho. Tá ligado que a gente tá falando agora dos filhos já tem um tempo, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Mas a gente tem que ter uma casa grande, você tá ligado, né? Sim, porque já pensou se bem, isso é isso que tu falou É, exatamente Então, pensando nisso Mas muito lá atrás Tá ligado? Quando eu tava construindo essa favela Eu mandei o pessoal também construir uma casa boa pra nós Tá ligado? Mentira É porque tu não me falou isso? É porque eu queria fazer uma surpresinha, tá ligado? Fazer uma surpresa Então Vai conhecer nossa casa nova Tá ligado? Exatamente É isso, caralho Não é não, Zé? É isso, caralho É isso Vambora Vai dar a casa antiga pra mim Não vai não, vou ter duas Não A gente ficou triste, né Zé? Aí não dá Aí não dá, pô Quer ficar com todas as casas, caralho? Sim Deixar o Zé morando na rua? Vai morar na rua? Sim Tá bom, então Eu vou arrumar uma moradia pra tu Vambora lá ver a casa que ficou pronta Sim Sim Já botei algumas coisas lá na casa Você também Contratou um cara pra modificar sua casa? É, exatamente, Zé O GB também, o GB também Só que ficou uma bosta a casa dele É, então É que ele não contratou o pedreiro certo, tá ligado? Tudo cheio de infiltração Exatamente Casa horrorosa Agora a gente vai lá ver a nossa Bora lá, bora lá, Zé Você vai ver também? Onde? Ai meu Deus Chega aí Casar nova Porque daqui a pouco vai ter um monte de cabeça lá dentro Ela é bonita? Então Tá ligado? A parada é o seguinte Eu fui no meu gosto E um pouco do que eu desconheço, tá ligado? Tá Então eu acho que ficou top a casa Ô patriota Você tem que entender que a gente tá na comunidade aqui também, né? Tem umas limitações Vou dar só uma ênfase aí também Não sei nem se essa palavra pode ser usada nessa frase Mas tudo bem Quem vê cara não vê coração A entrada pode ser uma merda Exatamente Não, mas aí que tá Deixa eu te falar Você vai bater O que que é? Para, Zé Agora, tipo assim Você já conhece a favela toda Como é que você acha que é a parte da frente da nossa casa? Deve ter uma janela Certo Com uma bandeira do Flamengo pendurada Outra janela Com uma bandeira do Winter E um tapete do Vasco Aí eu vou separar Eita Porra Vasco? Nem tapete Eu quero do Vasco, caralho Desculpa Eu achei que eu tinha mandado bem Sem Vasco, então Sem Vasco, caralho Sem Vasco Vasco é o caramba Vasco é SLB E a porta dela Eu acho que é aquelas de Rico Que é bem grande Bem grandona, né? Sim Sim, sim É isso aí Certeza que é Lógico que é, cara É isso aí que é o certo, tá ligado? Ai, tô até nervosa Sim Eu sonho que não vai ter isso não Chega aí Ela tava dando detalhe demais Parecia até que ela já tinha visto Então pronto, tá ligado? Mas ela não viu não Agora vai ser isso aqui, ó Não é essa daqui, né? Então Eu pensei muito nessa aqui Que ela deu um bom disfarço, tá ligado? Só que é essa daqui Só que é essa daqui, ó Aí, ó Duas janelinhas, tá ligado, ó São três andares Ó, são três andares, foi A gente tem uma quase igual ali Então, meu amor Mas é o que, tipo assim Igual você falou, né? Ela é bem pequenininha Não vai caber filho, não Não vai caber, não? Você acha que eu não mandei o pessoal Cavar, cavar pra caralho Pra dentro Pra fazer uma parada sinistra? Isso aqui é um disfarce Na favel, tá ligado? É um oco É oco aí pra dentro Aqui pra dentro é oco, pô Mentira Então agora a gente vai entrar, entendeu? Primeiramente já botou um elevador na casa, tá ligado? Eita É, elevador Que eu não vou ficar subindo escada não Não sou trouxa, caralho É isso, patriarca Aí vai lá, pode ir lá Essa porta aqui tá trancada E vai ter uma reforma aí ainda Nossa, a luz até acende Meu amigo Aí, olha aí Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Aí, Zé Dá um papo, Zé Meu Deus, tem uma lareira Se liga Que que é Da eco Da eco Ah, ah Olha lá, viu Vagabundo Undo Undo Viu Ah, sim Bem maneiro, viu É, caralho Isso Aí, a casa ficou bonita ou não ficou? Vida As crianças vão poder jogar bola aqui dentro Exatamente, caralho Nossa, eu fiquei triste agora Por quê? Por quê? Aqui jaz uma vaca É Aí é foda Cara, pra editar algumas coisas, tá ligado? Aqui, ó Eita Ai, eu não quero mais trabalhar de favela Eu quero trabalhar com live Então, aqui eu fico jogando em um monitor e telando os outros na outra, olha lá Ah, é bem teu tipo sete telas, né? Sim, sim Entendi, por quê dois? Tá tudo faz sentido agora Ó, galera, mas me tira uma dúvida Cadê o CPU? Não, é atrás do computador É embutido Ah, embutido Exatamente Ele fez tudo planejado Nossa, planejado Mas ele é Mas esse monitor aqui é bem fininho, né? Será que cabe tudo nos periféricos? Cabe, pô Eu ia falar a resposta Ah, mas tem aqui, né? A marginalidade tá presente Tem que tá, né? Tem O baú já tem umas coisinhas aí, tá ligado? A gente precisa muito tomar uma namorada pro Zé, papo reto Sim, pô Essa cara feia dele tá foda Já Ué, 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 ué Você é todo esse dia aí assim e arrumou a mulher Tá vendo? Mas eu já tenho minha churupita já Já tem? Já? Cadê ela? Oxi, eu devo satisfação pra você, rapazinho Ué, ué, ué Caralho, te prender lá fora, roubada Ela virou a Mona Lisa pra vocês se calhar agora, rapaz? Vai lá, vai lá Ué Dá uma olhada, exatamente Ai, tô nervoso Pode entrar, pode entrar, vai Eu vou entrar até de costas Nossa senhora Aí, ó Olha aí, ó Oxi Eita, um closet É, irmão Ô, vida Eu te amo, obrigado Eu vivi a vida toda num orfanato Dormindo no carpete Depois eu morei num barraco na Grove E agora eu tenho... Isso é uma mansão? É, tá ligado? É uma mansão disfarçada de casa de comunidade, tá ligado? A gente já pode dizer que a favela venceu? É, depois venceu pra caralho É, porra, essa casa, tio Caralho Ninguém pode descobrir nossa casa, mas tá de boa Tem duas escovas de dente ali, eu acho que uma é minha É, não, tio, já comprei, já deixei tudo certinho ali, pô Aonde que tá? Aonde tu viu isso? No banheiro, bó Tá querendo me complicar, ô, arrombada? Não, é porque eu queria catar uma, é que eu tô precisando Tem banheira Tem Ah, aqui Tá novinha, Zé Tá metendo, nem a pasta foi usada Não, é porque eu queria uma pra mim Porra, mas esse tá dando de doido, caralho É só comprar, caralho Na minha casa não tem Você recebeu o seu arrombado É, mas só que tá sem estoque nas lojas de conveniência, esses vagabundos Escova com o dedo, é a mesma coisa É, senão eu come maçã, pô, é a mesma coisa Sério? Sim, que isso É, dando papo, tio Eu não sabia desse trame de novo É, então Começa a comer maçã, pô Seu nojento Quem nunca Quem nunca escova o dente com o dedo Ah, para de doido de doido, pô Ah, não, com o dedo sim, mas com maçã, não É, a senhora da maçã é nova pra mim também Olha, tá vendo, faz um teste, você vai ver, tio O que que tu tá fazendo com a vida? Olha que idiota, velho Ah, não Oh, papai Não tá parecido, não Papai, o caralho, seu arrombado Olha, ele tá igual assim Ah, não Ele tem filho barbado agora, ou eu tô trouxa? A genética foi dentro que tem pegou na barba Como que é dança assim, pai? Pai, o cacete, seu arrombado Tá cadendo a cadeia, vai Tá cadê aqui na favela? Você sabe que eu posso colocar na cadeia, né? Como é que é concha? Por abandono, por abandono Caralho no GB, velho Aí GB, acha um lugar mais rápido pra descer, caralho O GB morreu, velho Bom, GB, para de descer, tá bom aí, porra Não pode parar Aí, caralho Boa, caralho, continua descendo aí Coitado, pra que lado? Eu mais, ele vai morrer, mano Tá descendo de novo Ai, meu Deus, velho Que porra foi essa, velho Ai, caralho, velho Meu Deus, muito burro Ai, caralho Mula O que que aconteceu? Tu caiu igual um cocô preso Assim É assim que cai? Sim Caralho Que me empurrou Eu quase pulo sozinho Foi o peso da tua cabeça Eu quase morri pra trazer tu pra cá Eu acho que tu fez Eu vou mandar ui Os funcionários são umas mula, velho Não dá, não Tem que organizar Foi só eu que caí? Não Foi mais galera, cara Caralho Então não é culpa minha? Deve tá escorregando Meu chinelo escorregou Eu te trouxe pra cá Porque tu tava machucado É mesmo? Sim Ah, que legal Ué, por que que você falou assim? Ué Eu também, não Eu tô despedindo tudo Não, a gente tirou as coisas do teu bolso, Zé Esperando aí as crianças chegarem pra me buscar aí, mano Tô sem rádio, sem nada aí Tô vendo aí Se alguém passa aqui pra me buscar, entendeu, mano? É, eu aí, da hora, caralho Tô tido assim, já quase desisti da vida já eu, mano Na moral Caralho, por que isso, irmão? Ah, tô cansado de ser humilhado aí, mano Na moral, viado Caralho, o que que os caras tão falando contigo, porra? Ah, a polícia aí tá foda, mano Fazer de danada, caralho Ah, tá foda, porra Tá desmaiando muito Ah, os caras, tipo assim Eu vou tentar ali ganhar um dinheirinho ali, não sei o que Os caras já chegam, tomam, ele é trocutada Aí é foda Não, aí calma Aí quando eu consigo entrar no carro pra tentar dar uma fuga Fica andando cinco motos na frente do meu carro Pra justamente dar um, aquele tum-tum E eu acabar batendo numa das motos e liberar o tiro do negócio, tá ligado? Mas você lembra disso? Sabe o que você tem que fazer? Atropela um cinco, porra É isso, caralho Passa por cima, caralho Pois é Passa por cima e dá ré, caralho Passa por cima e dá ré Eu acho que eu tô sendo muito bonzinho, né, moleque? É, você tá sendo muito bonzinho com os coxa, caralho Passa por cima e dá ré, faz dedo e xinga ele, porra Acabou, caralho Tá cheio de ódio, parceiro Aí tu vai, acorda aqui Aí é doido, aí doido, eu bati nele, eu bati nele Aí tu entrou no rock, aí eu bati nele, eu bati nele, tá ligado? Não tem nada a ver com isso Qual foi meu patrão? Ele não vai ficar sabendo não, ele não vai ficar sabendo não Puta que pariu Me saiu correndo Fala aí, senhor didata, prisão do quê? Senhor didata Fala aí, beleza? Puta que pariu, velho Cara, que porra é tada, velho Cara, que porra é tada, velho Previso Fala aí, paga aí, paga aí Dá o papo, irmão, dá o papo Fala aí, tá bem, mano Você que tá precisando o quê? De chave, chave De chave, caralho De chave, cara De chave, cara De chave? Ele quer pegar um negócio, quer dar prejuízo pra fazer tudo Entendeu? Ele quer pegar no negócio aí Deseniga aí, dá Ivoura Você quer pegar no negócio, velho? Dá Ivoura, coelha cabrinha Poxa é um pastel de flango E o outro diz que é filho do tal de Manel Gomes Não, meu nome é Pit, pô Meu nome é Pit Ah, Pit? Quando eu pegar, eu chamo Au, 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 tá ligado? Caralho Aí, 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 pô Aí, caralho Agora tem que sacar aí É, pô Pega o meu carro, já vai dar pra cá Vai mandar o pink, João A gente tranca aí o carro Quanto, quanto que é, mano? Cuidado a máscara aí, caralho 70 mil e vou... 70 mil? Não, a máscara? Não, não Essa máscara aí, caralho Vai, o que você tá querendo rodando essa porra aqui? Não, não fode, rapaz Não fode, rapaz Vou pegar essa arrombada, calma Pega a arma lá, pega a arma lá O que é, né? Ah, meu Deus, você ficou daqui? Que que foi, que que foi? É o mano do hospital Tô ligado, tô ligado Eles tão rodeando aqui, eu fiquei fitando Aí, quando ele voltou aqui devagarzinho, já vi Depois, depois... Se eles ficaram na minha frente na hora que o cara xingou, porra Eu não consegui atirar Não tá revistado, só nada Tá, manda aí, manda matar Fica olhando ali a porta também, cara Vai, vai, vai Vai, adianta, vai, porra Já para aí, já para aí, vai Por que tá fitando a porra da favela, caralho? Eu? Não, eu, eu Ai, moça, só parei mesmo Pra ver se tinha alguma coisa, por isso tava cercando Todo mundo Tá cercando todo mundo lá, vê aí O que que foi? Olha aí no Instagram, patrão, tarinha Sarinha, é, sarinha a vida E o daí? Parou um carrozinho na rua de baixo, hein Soltaram ela? Não Tá, porque entrou uma moto na barragem igual a dela Essa é do Borel, né? Aham, aham, eu Ela uma vez, ela postou vendendo casa E aí eu mandei mensagem E ela falou que era no Borel E aí eu lembro da foto De perfil do WhatsApp dela A do Borel? Se eu sou do Borel? É, depende do que você vai falar, hein Depende do que você vai falar Se ela toma uma balajade nisso, vai É ou não é do Borel? Não, não sou Não é não? Essa foto com o cara lá do Borel Você não é de lá não Com o seu namorado O que? O que? Aham Do cara do Borel É, do cara do Borel Tá aqui a foto, aqui É, mas eu não sou fixa lá no Borel Eu faço isso de rua Calma aí Tu falou que não fazia porra nenhuma Tu é de lá? Eu não faço serviço fixo Entendeu? Não, foi o que eu te perguntei Você é de lá? Você mora lá? Não, eu sou moradora O Jeta tá concentrado Foi o que eu te perguntei agora, não foi isso? Sim, eu sou moradora só É moradora? Deixa eu ver aqui Então eu vou checar de novo A mim falou que era de pista Não fazia nada Não conhecia ninguém Não tinha ninguém Mas por que você só mudou pra ele? Se liga, meu amor Parceiro meu Não tá namorando nada sério ainda Nada sério ainda? Nada sério Entendi, entendi Acabou de me falar que não conhecia ninguém na cidade, doutora Agora? Agora? Não, não Não tem família, não tem ninguém Não conhecia ninguém na cidade Eu só não tenho família fixa Não, a pergunta é papo reto, doutora Não me leva a mal A senhora não é... Tá ligado, não é? Porra, só o básico É, só o básico Mas só que quando a gente pode ficar um pouco mais na nossa Nossa, a gente fica, pô Não sou de dar muita informação Então, mas por que que tu ficou parado na frente da nossa favela Passando rádio toda hora? Ele tá por aí? O fiel tá por aí? Não, não tá por aqui Então você passou rádio pra quem? O quê? É O pessoal que tá me ajudando Porque eu tô tendo muito policial cercando a gente Sim, e quem é que tá te ajudando? O Filipe se tinha um policial aqui também Quem é que tá te ajudando? Com quem que você tá batendo esse rádio? Dá o papo Com quem que você tá batendo esse rádio? Enquanto você fica repetindo É porque você tá pensando em falar merda, vai Exato Eu só acho melhor você falar a verdade A única coisa que eu posso falar é pra vocês ligarem pra uma pessoa Ligar pra uma pessoa? Isso Demorou então Cadê qual que é o número dessa pessoa aí? Tira ela daqui Não, não, calma Tira ela daqui, vem cá Chega atrás, vem pra cá Vem Vem, traz pra cá Fala aí meu mano Preciso de ajuda? Posso te ajudar? Depende irmão Tô com a mina aqui Fitando a minha quebrada Aparentemente deve ser só a mina essa aqui, né? Cadê tu? Fitando a sua cara Tá na laje aqui Exatamente Exatamente, irmão Fico na fria da minha favela Passando o rádiozinho Não sei quem é, tá ligado? Tupi laje Como é que a gente vai resolver essa parada aí? Da onde você é que eu vou encostar aí pra nós trocarmos ideia? Não Não é assim que funciona, irmão Como é que a gente vai fazer isso daí? Ela tá batendo o rádio o quê? É pra você? O rádio? Aconteceu uma situação ali Onde ela ficou passando o rádio mesmo Tá ligado? Exato Por quê? Ela tava perto aqui Da onde nós mora aqui, certo? É, tá Se é o que Se é vizinho Qual que é? Tá Eu sei de onde tu é já Ah, e aí? O bagulho é o seguinte A mina aí é minha irmã, entendeu, vilão? Entendi Não tá de troia, não Já nós encostamos aí pra nós desembolarmos as ideias Entendi, irmão Tu é da onde? Vou sem arma, vou sem nada O bagulho é o papo reto Você tá com a minha irmã aí, não tá? Tu é da onde? Ah, aí é foda, né, velho? Ah, não vai falar não, ué Você quer vir aqui, mas não vou saber de onde tu é? Ah, tu sabe de onde eu sou? Sabe não? Ué, eu tô te perguntando, caralho Ela já falou de onde nós é aí pra vocês? Falou, não Então, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Hum Eu Eu sei de onde que ele é Tenho medo de perder minha irmã Mas eu vou botar minha carona e falar de onde eu sou também aí é complicado, né, pai? Então você tá falando pra mim Que você não vai falar de onde você é Então a vida da sua irmã não vale de nada É, doutor Não, acho que vale Não, você acabou de me falar isso Eu só te perguntei de onde tu é E tu tá falando que não vai falar de onde tu é O problema é o seguinte, que a todo momento aí na nossa vida A gente se depara com vários comédia, vários caguetes, entendeu, mano? Entendi Beirando ou não, tá ligado como que é, né, mano? Tô ligado Então é isso aí, foda-se só, irmão, então Não, 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 calma aí, calma aí Senão eu vou mandar dar um tiro já Não, 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 mano, calma o reto Não dá uma dessa não Ué, eu tô te perguntando Tu tá falando que o problema é dela Você ligou pra mim pra trocar ideia Tu vai dar tiro nela, pô? Ué, irmão, não altera a voz não Porque senão eu já dou uma bala agora Aí é contigo mesmo, tá ligado, meu irmão? Tô nessa vida Não precisa regar pra ninguém Circunstância nenhuma não, tá ligado? Então, que que é? Não vai falar de onde tu é então, não? Vamos fazer o seguinte No pessoal eu falo pra tu de onde eu sou Tô sozinho, foda-se Então, irmão, mas que que adianta? Você tá sozinho, fala de onde tu é, caralho, ué? Tô do Borel, meu irmão Tô do Borel? É mesmo? Entendi, entendi Tu tá em quanto aí, irmão? Meu mano, já deu papo, eu tô sozinho Então você vai fazer o seguinte Tu vai vir sozinho, desarmado, num local Tá ligado aquelas casinhas que tem aqui na esquerdinha? Tu saindo da sua favela? Tem umas casinhas que tem um local sem saída? Já sei Então, fica lá sozinho Não dá de doido não, porque senão os moleques vão apocar, hein? Bagulho, eu tô te dando papo reto Eu sou homem no bagulho É isso e tal, irmão Se eu falei, eu falei, entendeu? Tu quase matou sua irmã à toa Porque eu já sabia que tu era do Borel, porra É só puxar no Instagram, tá ligado? Tu vai ver minha cara porque tá ligado, né? Não sei o que eu fazer, né? É, exatamente, né, irmão? Mas aí não vai trocar umas ideias Não vai trocar ideia, irmão Não vai trocar ideia Não vai saber o porquê que você pegou ela aí Mas, irmão, de certa forma eu já entendi o motivo já Já, você entendeu, né? Se fosse o mesmo lado aí, você ia fazer a mesma coisa, né? Você tá ligado, né? Talvez, vamos trocar umas ideias, né? É, vamos ver, vai lá Vou falar de novo Ela ficou na frente da nossa favela passando o cal Pra tu, foi essa cal? Eu tava em outro estado, pra você ter ideia Eu acabei de encostar Foi igual avião rápido, hein, irmão? Avião rápido? Quatro dias fora? Eu acho que é rápido? Entendi, entendi Vai Entendeu? Já pra deixar explícita aí Já deve pra saber Eu não sou o fiel que vocês tanto procuram aí Não tô procurando fiel nenhum, não, irmão Eu só queria achar de onde que ela era, pô Então, ela é do Borel Ela é minha irmã, entendeu? Exato O que aconteceu foi o seguinte Hã? Tem um comédia de um polícia aí Que não sai da minha bota, tá ligado? Tá ligado E ele ficou sabendo que eu cheguei Já tinha duas GTM lá na frente da favela Lá do outro lado, lá E aí eu falei pra ela Não entra pra favela Não entra pra favela Ela só fez a cagada De passar a rádio aí na frente da comunidade de vocês Ela é da favela, irmão, ela? É mesmo Ué, por que que você falou que não era? Por que que ela falou que não era? É o medo, né, irmão? Medo? Você tá falando por ela, pô? Deixa ela falar Exatamente, pelo medo Hã? Eu não te falei pra você falar a parada verdade Igual, igual eu falei Eu não falei que era pra falar a verdade Posso estar falando aqui? Vai lá Igual eu falei Aquela parte lá Quanto mais a gente puder tá falando Pra poupar a nossa vida A gente fala Hum Entendi Então eu te falei Se você mentisse pra mim O que que seria acontecer com você? É, eu ia morrer Então, exatamente E agora tu, irmão Como é que você vai sair daqui vivo? Então Eu não tenho brecha com favela nenhuma Comunidade nenhuma, entendeu? Entendi Nunca pisei no carro de ninguém O único mano que pisa no meu carro É essa arrombada da polícia aí Correto Agora e a minha passou um carro aqui Dando de dor Tinha que meter a rajada Do nada A tua mina aí Passa aí Sua irmã Passa aí Passando cal na frente da favela E aí Como é que fica a situação? Tranquilo Tanto é que minha comunidade tá vazia lá Tá todo mundo dormindo É, não sei de nada Não fui na tua comunidade Vai ver Eu mandei o papai Por mim o carro pode estar lá dentro Com os caras E aí Acostou aqui, entendeu? Acostou aqui, né? Pode crer, irmão Não tenho por que eu fazer nada, entendeu? Eu tô aqui, irmão Tu fecha com alguma comunidade, irmão? Até então, meu mano Não, tá ligado? Só faço meus corre mesmo Tem parceria com alguma? Conversa com alguém? Não, meu mano É aquela, tá ligado? Tu é meu vizinho Tô nessa vida há um tempão Nunca tive problema nenhum com ninguém, não Meu bambu Pode crer Então Se a gente é vizinho Nós é parceiro, não é não? Certo Certo, irmão Então tu é parceiro lá do Do morro do Complexo da Maré, não é isso? Se eu puder deixar Eu pelo menos levar a mina no México ainda, entendeu? Vamos ver, irmão Vamos ver Tu é parceiro pessoal lá da Maré, irmão? Não posso falar Que sou da mesma forma aqui, entendeu? Nunca tive problema com você Eu acho melhor você falar, tá ligado, velho? Eu acho melhor falar Vou tentar carregar aqui a arma de novo Vai lá Eu tô mandando papo errado, entendeu? Vira e mexe Os caras até passam lá na minha comunidade Que eu deixei eles passarem lá Então é parceiro, pô É parceiro, caralho É isso, cara Foi isso que eu te perguntei? Não foi isso? Não, mas Quando tu fala parceria Tipo assim Ué, se tu deixa o cara passar na favela Tu é parceiro do cara Não é isso, não? Não, mas depende do que? Da gravidade Não, não é gravidade, irmão É amigo É amigo, né? Amigo Se tu deixa o cara passar na tua favela armado Tu é amigo do cara, pô Não, armado também não Quem é que passa lá ainda É mais os frentes mesmo Os caras falam Então, pô Amigo do frente, cara É amigo de frente, pô Não, pode passar É uma fita de cês encostar lá Mano, deixa a minha passar aqui Entendi Vai passar também Se vai chegar lá Você deixa a minha passar de boa, então? Depende da situação, né, mano? Vai passar dando fuga de polícia Que também, pô Aí é foda Entendi, irmão Entendi, seu papo Mas o que? Meus moleque não dá trabalho pra rua E o pessoal lá do complexo da Alemão também? Passa lá de boa? Complexo da Alemão, não Nunca vi passando lá, não Entendi Os moleque da Amarelo Eu sei que passa Que eles dão um salve, tá ligado? Dá um salve, pô Que é amigo, né, pô Agora Alemão nunca passou lá, não, mano Aqui é outra forma, tá ligado? Não tem parceria com ninguém, não, irmão Eu também não costumo fazer parceria É, mas tu fez, né Coloca o nosso inimigo ali, tá ligado? Muito inimigo, tá ligado? Os caras entrou na nossa comunidade aqui E passou metendo bala, tá ligado? O cara não quer rebolar aqui, não, véi E aí? Bate na bunda dele Bate na bunda dele Eu vou fazer ele rebolar aqui, carai Ele tem que rebolar, carai A pena não dói Exatamente, pô E aí, irmão, você não vai não, irmão? Já ouviu o Racionais? Hã? O Ecomono é o prêmio da guerra, irmão É, irmão Eu vou fazer coisa pior com o teu, irmão Eu te recomendo, tá ligado? Eu dei a cal pra ele já Ele não prestou atenção no que eu falei, não Eu tô nessa a maior tempão, meu mano Rapaz, rebolar é o de menos A fazer pior, hein Mesmo tudo não querendo, então Tá ligado? Eu tô nessa a maior tempão, meu mano Aham Se eu tiver que sair no suco Que você fica sacada na mão, eu saio Carai Carai, vida, ele é braço Não sabe se eu escolhi essa vida aqui, meu mano Aqui não peida não, entendeu? Entendi, entendi, cara Mas só tem uma vida, né, irmão? Foi triste Mas só tem uma vida, né, irmão? E aí, se tu morrer? Diagiduto e diagidular, entendeu? Eu acho que se tu dançar, tu sai vivo Mas tu acha? Eu tenho certeza Se tu dançar, tu sai vivo Vai Sujeito homem, rapaz Mas o que que tem, irmão? E aí? Você vai ficar sujeito homem e vai ficar vivo? Deixa a bunda aí, tio Vai falar pra maluqueira eu rebolar, meu mano Vou falar pra ele se ele rebolar, que ele fica vivo e nunca não, pô Olha lá, eu preciso Pra mais, meu mano Pra mais, meu mano Pra mais, meu mano Pra mais 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 Eu escolhi essa vida aqui, ó Aí tu vai falar pra um vagabundo igual eu rebolar Se tu tirar o cadeia Se tu tivesse procedido Tu não tava nem falando nessa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Aí, cara Doeu, irmão Doeu Eu acho que doeu Não gosto de dançar Eu vou lá, não Ué, ué, ué E aí, água Agora é isso Não tá vivo, porra Não, não Bota a mais ali pro meio Tá ligado? Eu acho que dá pra salvá-la ainda, hein Minha moto ficou lá, meu mano Ficou? Você acha que os caras é coisante? Não, que os moleque ali que pegou a mão Deixa eu ver aqui se tá ali, calma aí Dá uma bala na cabeça dele, meu Amiguinho, amiguinho Não, amiguinho do Borel Amiguinho E da... Da Maré e do... É, amiguinho não Eles são do Borel E é amiguinho da Maré Resumido, eles são tudo brother O cara passa lá de boa na favelinha dele Pá Você acha que... Deixa ela quieta Vai que não tá junto pra meter bala aqui Galera Eu acho que a gente é ovelha negra da cidade, tá? Também acho Sim E eu quero isso mesmo Manda vir, pô Música Música Se inscreva no canal.